Música 2, 1, 0, all engines running Música Há mais de 50 anos que o homem viajou pela primeira vez ao espaço, mas as estrelas, os planetas, o céu continuam a fascinar a nossa imaginação. Metrópolis hoje está no mundo da Lua. Música Americans love stories. This story ends with a climax in space. And it starts right here on Earth. I would start with a quote from an Irish poet that says that we are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Oh man, what a great, that's a great quote. What I love about looking up and the stars and space and all of it is how tiny it makes me feel. It reminds me of how precious what this time is that we have on this planet. Oh, Trudy. There's someone here waiting for you. Trudy Cooper is both a pioneer and a woman of her time, how it was to fit in her shoes. I started with literally, literally trying to fit in her shoes in the way that I talked a lot with Hope Hannafin, who's the costume designer, about the fact that I thought that she would wear flats whenever she could. And also pants. To what honor do I owe this? I felt really lucky to play Trudy Cooper. And in the process of getting to know her as a person, I feel like I aspire to be a lot like her. He's such a complex character, it's so, you know, there's so much going on with him. He really is pretty much at rock bottom or as close to as you could get. And then somehow he manages to become one of the seven most famous people on the planet at that time. Why does the sky and the space enchant us so much? For me, it's the fact that it's the great unknown. We still don't know what's out, really what's out there. When Gordo says in the first episode, come on, Trudy, it's space. Like that to me, it sums it all up. And I think that is what bonded them together very, very deeply, was that love of the beyond and the unknown. O que é a Casa Amarela? Tudo começou quando o JR viu no jornal Lá na França uma história muito triste que aconteceu. Ele tem três jovens da Provinência que foram sequestrados, levados para outro moro, torturados, assassinados e traves para cá de volta. Ele viu aquilo e decidiu vir para cá, por conta própria, para fazer um trabalho com as mães desses jovens. E aí, aqui, ele conhece Maurício Hora, fotógrafo cria do Morro da Provinência, com quem ele irá fundar a Casa Amarela. JR é um artista autodidata, artista visual, fotógrafo, que cresceu no sul do Morro da Provinência. Depois de alguns trabalhos que ele fez aqui, alguns moradores, encontrou essa casa, que na época não era nem amarela, porque realmente ficou apaixonado pela Provinência e quis deixar um legado. Hoje em dia nós somos um centro cultural, uma ONG, uma associação, e recebemos crianças a partir de quatro anos de idade até 60 anos. A Casa Amarela está situada em uma região muito importante do Rio de Janeiro, que é a região portuária, que é chamada de Pequena África. A gente se baseia na educação, no lugar, cultura e arte para desenvolver nossos projetos. O nosso objetivo, de forma geral, é uma educação para a liberdade. A gente quer dizer para esse indivíduo que ele pode ser o que ele quiser, aonde ele quiser, e da forma que ele quiser. O porquê de ser uma lua, bem, porque o intuito do nosso trabalho, de alguma forma, é realmente provar que a gente pode chegar até ela, se a gente quiser. Eu vou falar sobre a nossa galera, eu vou falar sobre uma nova era. Tem toda uma história apagada que a gente tenta resquilificar dando visibilidade. Nós não trazemos cultura, nós potencializamos uma visibilidade. E aí, eu vou falar sobre uma nova era. E foi uma das coisas mais profondas que eu já vi. Você pode ver esse comete com o seu olho nascido. É uma ótima sensação, porque, como adultos, nós sentimos que deveríamos ter as respostas para tudo, ou que deveríamos, de alguma forma, ser maturos e saber tudo. Mas quando você vê coisas assim, quando você olha no céu e você se sente como um filho de novo. O Metrópolis de hoje fica por aqui, mas a gente segue nas nossas redes sociais e te encontra amanhã. Até! Transcrição e Legendas Pedro Negri